Oi gente, tudo bem? Vamos montar aqui mais, preparar, né? Depois de montar, mais uma lancheirinha. Então, como muita gente já viu, essa é mais uma lancheira de tema e o tema dessa semana é lancheira saudável. Então, eu vou tentar fazer a lancheira o mais saudável possível. Esse vídeo, outras mamães youtubers também vão gravar aqui pro canal, aquelas que eu já falei várias vezes, que também fazem lancheiras aqui toda semana no YouTube, que é a Daniela Oliveira, a Tati Fulber, a Ana Paula de Goski e a Dani do canal Dani Vlogs, tá? Então, todos vão fazer uma receitinha bem saudável pros pimpolhos, levar pra escola. E aí, depois que acabar aqui, vocês podem irem lá no canal delas, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, de todas as meninas, pra vocês irem lá e conferir, tá? Como vai ser a lancheirinha delas. E aí, eu vou fazer aqui com vocês algumas coisas, mas isso aqui que eu tô fazendo é o pão de queijo, que eu fazia muito quando eu tava na low carb e tal. É... pão de queijo caseiro, né? Normal, que faz em casa. E aí, eu tô usando aqui um ovo. Já tem receita no canal, vou deixar o link aqui em cima pra vocês acompanharem direitinho, passo a passo, com calma, tá? Mas eu vou passar aqui pra vocês. Então, leva um ovo, fica muito gostoso, tá, gente? Pode fazer aí pro lanche da tarde, pra você, pros filhotes, que fica muito bacana. É um ovo, duas colheres de polvilho doce ou azedo. Eu gosto... eu prefiro doce, né? Mas com azedo também dá certo. É... queijo ralado, não tem uma medida assim, né? Mas aqui, sei lá, deve ter umas duas colheres também. Queijo parmesão, no caso. Requeijão, você pode usar requeijão light ou comum. Eu tô usando o comum aqui, porque o light acabou. E uma pitadinha de sal. Pode usar o sal rosa ou se você não tiver aí o sal comum. E aí, é só misturar tudo aqui. E é muito, muito simples. Ó, de requeijão eu vou colocar aqui duas colheres de requeijão. E aí, ó, solvendo aqui tudo, você pode ir colocando restantes dos ingredientes. Duas colheres de... do polvilho doce ou azedo, né? O queijo parmesão. E uma pitadinha de sal. Pouquinho, porque o... o queijo geralmente já é um pouquinho salgadinho, né? Então é só uma pitadinha mesmo. E tá pronto, gente. Só colocar na forminha e levar no forno. Vou colocar aqui nessas forminhas aqui, ó. Não é uma coisa que eu sempre faço pra Manu levar pra escola. Aliás, eu acho que eu nunca fiz pra ela levar pra escola. Eu fazia aqui pra mim, no lanche da tarde e tal. Porque ela nunca gostou de pão de queijo. Ela odiava. Mas agora, tipo de ontem pra hoje, ela já ama pão de queijo. Então eu vou aproveitar e fazer isso aqui pra ela. Agora eu vou colocar aqui nas forminhas e depois levar ao forno. Simples assim. Enquanto o pão de queijo tá lá no forno, eu vou fazer isso aqui que eu já fiz várias vezes pra ela levar pra escola. Que é chips de batata doce. Ó, aqui eu tirei alguns pedaços da casca que tava machucadinho. Mas só cortar assim bem fininho. Bem fininho mesmo. Consegui mais do que isso. Melhor que fica crocante, gostosinho. E aí é só cortar tudo fininho assim, botar num tabuleiro com azeite, sal, orégano, quem gostar. Eu vou botar só azeite e sal, né? E levar ao forno. Aí vai virar um chips de batata doce. Terminar aqui. E levar pro forno também. Isso aqui realmente eu faço muito. Faço às vezes pro lanche da tarde, ou pra levar pra escola, ou então pra comer com a comida mesmo, almoço, jantar. A gente gosta bastante. Coloquei aqui nesse tabuleirozinho pra assar. E o azeite. Epa! Epa! Assustei um pouquinho aqui meu pano. Tava lá no Insta agora mostrando os recebidinhos da Tapu Air. Olha, gente, que chique esse cortador aqui de descascador, né? De legumes. Muita gente já conhece. Ó. E olha que fofo. Rosa. Olha esse coraçãozinho aqui. Muito fofo. Vou deixar o IG daqui, da menina daqui de São Gonçalo, que revende essa marca, né? Daqui pra São Gonçalo, Niterói, Itaborei. Daqui da região, né? Do Rio de Janeiro. É a Camila. E aí vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo pra quem for daqui, né? E quiser encomendar com ela algumas peças. Aí, ó. Também veio essa garrafa aqui, aquelas famosinhas, né? Ó. Ó, bem grandona essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem... A medida é um litro. Isso aqui é de um litro. Bem grandona pra não esquecer de beber água. E rosa. Coisa mais fofa da vida. Acho que a Camila me conhece bem, né? E veio também esse potinho aqui de sal. Ó, aquele da linha Bistrô, né? Ó, sal pra temperar Tapué. Que fofo, gente! Eu só tinha um potinho pequenininho que eu tinha ganho de brinde numa reunião da Tapué e tal. Pequenininho. Mas agora eu tenho produtos da Tapué. Que chique! Então é isso, gente. Vou deixar o contato da Camila aqui embaixo também na descrição, tá? Pra quem quiser, agora eu vou colocar um salzinho e levar pro forno. Uma outra coisinha que ela vai levar é uva. Que, tipo, a lancheira sendo saudável ou não, eu mando fruta pra ela em todas as lancheiras, né? Todo dia. Então a fruta de hoje vai ser uva. Pão de queijo já saiu do forno. Ó, ficou assim, um pouquinho moreninho em cima. Eu tiro e aí vou mostrar pra vocês aqui como essa delícia fica. Peraí, deixa eu tirar esse prato pra não cair. Acarela em cima. Ó. Olha só. Olha como fica essa delícia. Ó, fica assim, ó. Muito gostoso mesmo. Já comi um pedaço aqui. E pode fazer que dá super certo. E agora eu vou colocar a uvinha aqui. Hum, muito bom. E aí aquela porçãozinha que eu fiz de pão de queijo rendeu cinco. Cinco forminhas daquela, ó. E agora eu vou fazer o suquinho. Então eu vou colocar tudo aqui nessa lancheirinha da corujinha. É, aqui o chips de batata doce. Vou colocar aqui nessa parte. Dá pra bastante aqui. Acho que tá bom não colocar muita coisa, não. Ó, e o chips fica assim, gente, ó. Torradinha assim, fica uma delícia. Eu amo. Então tá bom. Coloquei o chips aqui desse lado. O pão de queijo eu vou colocar aqui. Eu ia colocar um só, mas não sei. Vou colocar dois, talvez volte um. Ou a metade. Porque aí pode ficar muita coisa pra ela, né? Não sei. E aí coloquei aqui o chips, o pão de queijo. A uva eu vou colocar separado, porque acho que lá eles vão colocar na geladeira. Então vai ficar aqui nesse potinho mesmo. Eu já mostrei pra vocês. E o suco. Eu fiz o suco de laranja e coloquei aqui nessa garrafinha. Agora eu vou colocar tudo na lancheira. Bom que esse potinho aqui não é grande. Parece ser grande, mas ele é pequeno. Então cabe tudo aqui. A toalhinha. E tá prontinha a lancheira saudável da Manu. Tá prontinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece do meu like pra eu continuar gravando esse tipo de vídeo de lancheira e tal pra vocês. E o link das meninas tá aqui na descrição do vídeo. Tá da Camila também, que vende a Tapoerda aqui da região. Então quem quiser é só acessar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.